Olá, o meu nome é Breno e hoje eu vou ser o seu técnico de suporte. Vamos lá? Hoje eu vou mostrar como você pode fazer a importação de uma ordem de serviço para o PDV para que você possa finalizar uma venda. E caso você tenha alguma dúvida sobre como criar uma ordem de serviço, eu vou deixar um vídeo no card explicando tudo sobre esse procedimento. Com a sua ordem de serviço criada e liberada para pagamento, para que você possa fazer a importação para o PDV, você precisa estar aqui na tela inicial do PDV e clicar nesse botão de Importar PV ou utilizar as teclas de atalho Ctrl F7. Nessa janela, aparecem todas as ordens de serviço que nós temos liberadas para pagamento. e nós podemos também pesquisar a ordem de serviço pelo número dela ou pela placa do veículo que estiver cadastrado. Aqui embaixo, nós temos as informações da ordem de serviço, como os produtos que têm cadastrados e os serviços. E para que nós possamos fazer a importação da ordem de serviço, basta nós selecionarmos aqui a nota que nós queremos importar e clicarmos em Confirmar para pagamento. Ou nós podemos simplesmente dar um duplo clique na ordem de serviço que queremos importar. Dessa forma, todos os produtos vão ser carregados na nossa tela do PDV. Então, para que nós possamos finalizar a nossa ordem de serviço, basta nós confirmarmos as formas de pagamento, como mostra a mensagem aqui na tela. Depois de confirmar a forma de pagamento, que vai ser utilizada, nós clicamos aqui no botão de Fechar Venda. Apenas lembrando que, caso a sua venda possua serviços, vai ser necessário emitir uma nota fiscal de serviços pela Prefeitura. Isso porque a nota fiscal mostra apenas os valores dos produtos. Espero ter te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Até logo!